Música Coisa linda Que lindo É recepcionando a gente Música Você sente a vibração, olha Música Imagina, vamos pegar a nossa comida primeiro aqui? Não Ou vocês vão na cafeteria Música 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 Olha aí a cidade aqui Olha aqui Arbonada de pó Música Arbonada de pó Pó é o rio Música 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 Música